Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arke, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Hearts of Iron dessa vez jogando com a Tchecoslováquia que se tornou a Bohemia, que é o Império da Bohemia Galera, vamos continuar nossa campanha e no último episódio, o que nós fizemos? Nós fizemos muita coisa no último episódio, na verdade Nós conseguimos conquistar aqui dois territórios, que foi o território da Hungria e o território da Bulgária Bem como nós conseguimos trazer a Romênia e a Iugoslávia para a nossa facção Outra coisa que nós fizemos, que é bem importante para nós aqui, foi conquistar a Polônia e trazermos também para a nossa facção Na verdade ela é o nosso puppet e ela é a nossa principal fonte de Manpower Manpower para a Tchecoslováquia é uma coisa complicadíssima, a gente teve Manpower baixo o tempo todo E galera, nesse episódio nós vamos tentar sobreviver ao Reich alemão, não sei se isso vai ser possível Eu pensei em umas 15 maneiras de melhorar essa campanha da maneira que nós fizemos E várias delas envolvem, por exemplo, trazer os aliados para a guerra contra o Reich ou trazer a própria União Soviética Nós teremos todas essas possibilidades aqui, que eu acabei pensando só depois que acabou acontecendo aqui Então vamos tentar organizar e eu quero mostrar aqui para vocês o que eu fiz Mas antes eu gostaria de convidar a participar da minha turma fechada de programação Para você que não sabe, eu sou doutor em Ciência da Computação e trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 E pensando nisso, dado a minha carreira acadêmica também, resolvi montar um curso que une toda aquela parte teórica Que você só encontraria em universidades com aquela parte mais prática, a parte de usos de ferramentas, de frameworks Que o mercado de trabalho tanto necessita e precisa para as suas vagas Então esse curso aqui vai te levar do total zero, você não precisa saber nada Até se tornar um programador profissional com um nível de conhecimento superior a um júnior do mercado Vem comigo porque é interessantíssimo Nesse momento as inscrições estão encerradas, mas você pode se inscrever na lista de espera E você estando aqui na lista de espera, eu vou te avisar assim que uma nova turma abrir E você vai ter acesso aos primeiros descontos, tá certo? Dá uma olhadinha lá, vale muito a pena E lembrando pessoal, para você também que tem um interesse em programação Mas ainda não quer participar de uma turma fechada, ainda não quer desprender dinheiro para isso Vou deixar o link na descrição aqui para o meu canal de programação Lá tem muito conteúdo legal que já vai possibilitar você dar os seus primeiros passos, tá? O link está aí na descrição para quem se interessar Uma das coisas que nós fizemos aqui pessoal, do último episódio para agora Foi construir um monte de forte aqui O que eu percebi, tá? A Tchecoslováquia tem alguns bônus poderosíssimos Para conseguir construir fortificações Se você reparar, cada fortificação aqui custa 500 pontos de produção E cara, 500 pontos de produção é assim Em 3 dias eu acho que a gente consegue fazer Exatamente 3 dias Exatamente 3 dias pessoal Nós já vamos conseguir produzir esses 500 pontos de produção, tá bom? Então isso é muito legal A gente já consegue mandar um monte de fortes aqui para cima E é isso que eu vou fazer, tá? Eu basicamente estou tentando fortificar cada uma dessas linhas aqui Se der eu vou fortificar aqui na linha da Polônia também Se não der a gente vai ficar fortificando só essa parte da Tchecoslováquia Eu espero que quando ele me ataque, ele ataque só a mim e não ao meu Puppet Vamos ver, tá? Isso aqui é bem complicado A Alemanha está pressionando em direção ao Benelux, né? O Benelux, salvo engano, é para capitular aqui a Holanda e a Bélgica Então pode ser, galera, que os aliados realmente entrem do nosso lado aqui na campanha Vamos ver Ok, isso aqui é interessantíssimo, ó O Reich alemão declarou guerra contra a Bélgica, né? O que isso significa? Significa que provavelmente os aliados vão entrar contra o Reich alemão Isso aqui é muito bom, tá, galera? Isso aqui abre uma possibilidade para a gente sim, tá? A Itália se juntou ao eixo, ok? Esperado também, né? E agora todos esses exércitos estão se movendo para lá Bem como a Holanda também foi invadida nesse momento Interessantíssimo Porque nós tiramos muito poderio do Reich aqui O Reich está sem a Tchecoslováquia e está sem a Polônia, né? Isso é muita coisa Terminamos a fortificação aqui dos Sudetos Nós poderíamos continuar aqui com mais fortificação Tem mais fortificação aqui, inclusive, nos Sudetos também Vamos fazer isso Agora que o Reich está atacando aqui, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou justificar uma guerra? Por que eu não posso? Ah, eu tenho um tratado de não agressão Que vai durar até 6 de julho Ah, que pena Isso é bem ruim Mas tá bom Vamos esperar o tratado de não agressão Eu jurava que ele já tinha acabado Que ele ia acabar em janeiro Estranho isso, mas tudo bem Vamos que vamos Temos mais 150 pontos de experiência de exército aqui Vamos aproveitar esses 150 pontos E pegar mais um nível aqui nas nossas doutrinas Vale a pena, né, pessoal? Eu ainda vou pegar aqui também, pessoal Esse Profissional Officer Corpses aqui Por quê? Arm Experience ganha mais 5% do exército É muito forte Vai conseguir treinar nosso exército Subir nosso exército muito rapidamente Ainda tá em maio Ainda não consigo justificar contra a Alemanha Mas em compensação a Alemanha tá travada aqui Ela não tá conseguindo passar desse rio Isso é bem interessante pra nós Vamos pegar mais um nível de fortificação aqui Na verdade, pessoal Eu acho que eu vou começar a descer no Legado Industrial aqui, tá? O Legado Industrial me parece um pouco melhor agora Já que o Reich não vai nos atacar Eles conquistaram mais um territóriozinho aqui Vamos ver Se eles conseguirem descer aqui Aí a coisa fica perigosa, né? E agora eles tão atacando aqui de duas posições Vamos ver Agora, isso aqui é um problema, pessoal A União Soviética está justificando contra a minha pessoa É um enorme problema Aguentar a União Soviética aqui vai ser pesado Mas vamos que vamos Ok, 6 de julho Nós poderíamos agora justamente cancelar nosso pacto de não agressão E justificar uma guerra Vamos justificar a guerra aqui por Berlim Acho que vale a pena 25 dias Let's go Outra coisa que eu ainda vou fazer é justamente dar deployment nesse exército aqui Vou colocar aqui embaixo agora Deixa esses caras treinando Acho que tá tudo bem Vamos colocar esses caras aqui Eu quero Vamos transformar metade deles Na nossa divisão aqui de 21W com Manpower Polonês Perfeito E essa outra metade nós queremos transformar justamente em divisões de 10Wiz E nós vamos ganhar um pouquinho aqui de Manpower Equipamento e tudo mais Isso aqui tá maravilhoso Deixa agora eu dividir esses caras nos meus exércitos aqui Exército colocado de novo Que agora eu tô devendo ali Uou! Você já declarou guerra em mim? Tá, isso foi inesperado, pessoal Por essa eu não esperava Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue vencer aqui esses caras Mas ainda bem que eu tô recebendo um monte de equipamento aqui Vamos ver se a gente consegue fazer essa invasão aqui, pessoal É complicado Vamos que vamos Vamos que eu vou fazer um fast forward aqui pra vocês, pessoal Vamos lá Vem, vizaludos Vem, vizaludos A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL